Vamos agora com a Editoria Internacional, vamos falar agora. A Casa Branca pediu ontem ao Congresso americano uma investigação a respeito de um suposto abuso de autoridade por parte do ex-presidente Barack Obama. Esse pedido foi feito um dia depois do Donald Trump dizer que seu antecessor ordenou a escuta telefônica na Trump Tower, em Nova Iorque. O mal-estar está definitivamente instalado em Washington, isso a gente já percebia desde aquele primeiro aperto de mão na transição, mas agora acho que a coisa engrenou de vez. É porque é uma denúncia bastante séria, se for uma denúncia confirmada, se fosse uma coisa confirmada, a gente está equiparando ao Watergate, que é aquele caso que levou as escutas telefônicas que acabaram derrubando o Richard Nixon lá na década de 1970. O que aconteceu? O Donald Trump disparou no Twitter dele acusações dizendo que o presidente Obama, na época da campanha, teria usado do cargo para pedir grampos telefônicos na Trump Tower. Isso é seríssimo, ele teria feito isso, usado o cargo dele para poder espionar Donald Trump na campanha, para ter essa informação privilegiada. E aí disparou isso no Twitter. Bom, imediatamente quando ele fez esse tipo de disparo, o próprio Barack Obama já veio a público através do porta-voz dele, o porta-voz do ex-presidente que é o Kevin Lewis, disse, olha, ninguém da antiga administração ordenou espionar a cidadão americano, todo mundo veio a público dizendo, não, isso não aconteceu, veio fazer uma defesa, mas aí você acaba criando um mal-estar geral e por isso a Casa Branca pediu, então, uma investigação, o porta-voz da Casa Branca, o Sean Spicer, pediu uma investigação oficial para ver se isso definitivamente aconteceu. Isso acabou pegando de surpresa até mesmo os próprios republicanos, que disseram, olha, a gente nunca tinha ouvido falar nisso, como é que de repente, nesse final de semana, surge essa acusação, ninguém ouviu falar nisso. E aí o que que se sabe? Que na verdade foi um radialista, que é um radialista de direita, que é simpatizante republicano, teria largado essa informação, né, então é uma informação assim que foi solta em sites de extrema direita, e aí o Trump usou ela no Twitter, então ela ganhou essa dimensão quando o Trump passa a usar essa informação no Twitter. ninguém sabe a veracidade dela, o quanto ela é de fato uma informação verídica ou não, agora se pede a apuração porque ela realmente é muito séria, né? Sendo verdade, efetivamente, é uma coisa séria, né? Exatamente, mas é uma coisa assim que... Nesse, de coisa jogada assim, dá pra botar uma... Foi jogada, exatamente, nesse momento, quer dizer... Dá crédito a isso, é isso que eu pergunto? Aí é que tá, o problema é que quem tá fazendo a acusação é o presidente dos Estados Unidos, essa é que é a questão, né? Ela surge agora, não surgiu durante a campanha, não surgiu em nenhum outro momento, o próprio Obama vem, então, através do seu porta-voz, de negar isso, dizer que isso nunca aconteceu, mas agora se pede uma investigação oficial sobre esse tema, passa a ser sério no momento em que a Casa Branca pede uma investigação oficial e que o presidente dos Estados Unidos faz essa acusação, mas é algo realmente assustador e que pegou de surpresa os próprios republicanos, eles pegam o Mark Rubio e disse, olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu tô surpreso que o Mark Rubio é muito próximo do Trump, né? Teve sempre o Trump ali, disse, olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu tô surpreso que o Trump esteja dizendo isso, porque nunca tinha tido essa suspeita. Então, se criou nesse final de semana um mal-estar realmente em relação a isso, e agora vai ter que ser feita uma investigação sobre isso. Ô Augusto, rapidamente, o que você acha que pode acontecer e o que estaria por trás disso, na tua opinião? Que é o que acabou o governo do Obama. O que o Trump tá querendo lançar uma coisa que não tem o embasamento pelo que a Ellen trouxe pra gente? Ele gosta de uma confusão por dia. Agora, eu me surpreendo com esse passo além que ele deu, porque não é possível que ele não tenha nada em que se basear pra pedir uma investigação oficial. Porque num serviço de inteligência... Um dos dois vai ter problemas com a justiça. Agora, não faz o perfil do Obama, a meu ver, não o vejo como o Nixon. O Nixon tá mais próximo do Trump. Agora, esse passo é arriscadíssimo, isso aí tem consequências jurídicas. Agora, a gente sabe que isso pode ter acontecido a revelia dele, os sistemas de segurança dos Estados Unidos, FBI, enfim. Não acredito que tenha acontecido por ordem dele, não acredito. Mas pode ter acontecido, sim. E também a gente não põe a mão no fogo por mais que... Tá difícil, né? Mas olha, a gente não tá defendendo muito o Obama, Edgar, pode ter acontecido a revelia dele. É uma acusação do presidente dos Estados Unidos, dizendo, fui vítima de um grampo, vamos investigar. Exato o que o Augusto falou. Porque ele pode estar caluniando aí... É, a única questão é que o presidente... A justiça pode ir pra cima dele. Tudo bem, o presidente tá caluniando, ele tá falando no Twitter, publicamente, acusando o seu antecessor, sendo que ele tem a seu serviço, todo um serviço de inteligência que é o maior empregador do mundo. Ao invés de fazer uma investigação primeiro, ele foi a público antes de pedir uma investigação. Esse é que é o problema. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Jogou o queirozene na fogueira e agora... Essa é a questão. Tá arriscada.